Fala aí galerinha, trazendo mais um vídeo que falou de games e galera trazendo vídeo de Minecraft Pocket Edition Mas galera, hoje não é Minecraft, hoje é 5 coisas que foram removidas do próprio Minecraft Pocket Edition Bora lá para a primeira lista O primeiro foi o blog de Obsídio Vermelho que foi removido no Minecraft na versão 2.1 Ele está no toolbox, mas ele foi removido mesmo No 11.0, essa obsídia vermelha era usada para fazer um reator para o mini nether Mini nether, quer dizer, e o mini nether é um nether só que é muito pequeno E que spawna zombie pigments E quando você deixa ela no chão, ela fica brilhando por pouco tempo e depois vira um obsídio normal E claro que foi removido no Minecraft porque ele não tem uso E o segundo da lista é o nether, é o núcleo do nether, que é o núcleo reator do nether Ele também faz parte da primeira lista da obsídia vermelha Ele faz parte para ir para o nether, mas você dá uma clicadinha, vira uma obsídia vermelha E você vai ser teleportado E foi removido na 12.1 porque não tinha mais uso Porque ia para o nether e já existia o portal do nether para ir Para ir para o verdadeiro igual o pc E por isso que ele foi removido do Minecraft P E o próximo claro que é o Herobrine que foi removido do Minecraft P 13.0 Mas não, não foi removido Mas ele volta para o Minecraft Pocket Edition Que na 14.1 foram encontrados vários pais sonhos no Herobrine Como em cavar pelo chão e encontrar os seus olhos brilhando Ele foi removido no 3.0 Todo mundo pensava que ele foi removido Por causa que ia assistindo os jogadores E deixar os jogadores sem mais jogar Minecraft Pocket Edition E ele foi removido do Minecraft Stonecutter Era um uso de trabalho como a craft table e a fornalha A mesa de trabalho, quer dizer, a fornalha também que eu já falei Ele foi removido porque para fazer blocos de cores E aí já dá para fazer blocos de cores na craft table Ele é baseado, tipo assim, fazer blocos de cores, pedras e blocos com meio verdes E ele foi removido no Minecraft na 12.1 também E ele também existia na 11.0 E não foi adicionado no toolbox do Minecraft 14.0 O próximo é a câmera Que foi a câmera do Herobrine Todo mundo diz que é a câmera Mas eu digo que não é A câmera Essa câmera aí foi removida do Minecraft Dizendo que tipo assim Tipo fazer uns machinhos e gravar coisas E o dono do Minecraft Pox achou que era uma boa ideia Adicionar as câmeras no 14.0 Mas ele disse Ele não adicionou Ele removeu a câmera E ela está como oculto No Minecraft Quando você liga a câmera Ela acaba crashando o seu jogo Mini Nether Foi removido o Mini Nether No Minecraft Pox Na 12.1 Quando ainda não existiu O Nether realista O Mini Nether era assim Ficava spawnando zombie pigmas E dropando coisas reais Do Nether Quer dizer Mesmo os índices do Nether E spawnava coisas Que você Exponava coisas Mas não por muito tempo Às vezes Exponava zombie pigmas Que tentavam te matar E foi removido na 12.1 Por causa do que O portal do Nether Apareceu No MiniCraft Pox Edition E bom galera Essas foram aí 5 coisas Que foram removidas No MiniCraft Pox Edition E Dá um tapão aí No like Se inscreva aí embaixo No canal Que ajuda muito E galera Dá aquele tapão aí No like Que ajuda muito também O vídeo E também Deixem nos comentários Ou Que é Mandar um salve Eu comento também E curta aí A minha página no Facebook Rodrigo Machins E O Twitter Não tem o Twitter E no WhatsApp Também não vou passar né Então que nada Pra terem gostado aí Do vídeo E tchau